Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o meu quinto dia no EAD no Face. E hoje eu vou falar sobre mais um princípio importante da boa apresentação do PowerPoint, que é o princípio interatividade. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é definir a palavra interatividade no contexto do PowerPoint. Interatividade nada mais é do que um evento seguido de uma ação. Então, vou usar exemplos. No tablet, o evento seria o seu toque, o toque do seu dedo na tela do tablet. Num computador ou num notebook, por exemplo, o evento seria o clique que você dá em cima de alguma coisa, de uma imagem, de um link, etc. Então, sempre que você tiver um evento seguido de uma ação, você tem aquilo que a gente chama de interatividade. Muito bom. Interatividade no PowerPoint, você pode ter várias. A criatividade praticamente é o limite, não é? Mas eu vou me ater aqui a cinco tipos diferentes de interatividade que são extremamente úteis e importantes numa apresentação de PowerPoint. Então, vamos começar com a primeira aqui. Eu tenho um desenho, que é o meu logo, né? Interatividade. Eu vou clicar neste desenho e alguma coisa vai acontecer. Então, o evento clique vai provocar uma ação. Vamos ver? Aí. Eu cliquei na imagem e o que aconteceu? Olha lá. Ao clicar nesta imagem, o que eu fiz? Qual foi a ação? Eu abri um arquivo de áudio. E este arquivo de áudio está rodando uma música. Tá? Então, a partir do evento clique, eu abri um arquivo. Poderia ser um arquivo de texto, poderia ser um arquivo de imagem, poderia ser um vídeo. Neste caso, eu abri um arquivo de áudio. Tudo bem? Então, isso é um tipo de interatividade. O outro tipo de interatividade que eu acho que é interessante é o tal do link entre os slides. Que eu chamo de interatividade interna. Por quê? Porque eu vou ficar navegando, eu vou ficar andando, navegando, dançando entre slides. Eu não vou sair da minha apresentação. Tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesta caixa de texto e ela me linkou para um slide qualquer. Lembra desse slide? Os quatro princípios de uma boa apresentação. Tá lá, né? Esse botão não existia, eu coloquei hoje para essa apresentação. Por quê? Porque esse slide aqui está no começo da apresentação. E aquele slide da interatividade que eu estava até agora, ele está no final da minha apresentação. Entre os dois, tem vários slides. Então, se eu fosse ultrapassar todos eles até chegar naquele que eu quero, eu ia passar um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha apresentação hoje. Então, o que eu faço? Eu tenho que pular esses slides. Para pular esses slides, eu crio um botão que vai fazer com que eu pule todos os slides e vá diretamente para aquele que eu estava, que é o slide de interatividade. Ou seja, isso é interatividade entre slides. Você pode brincar aqui da maneira que você achar mais interessante. Mas isso eu chamo de interatividade interna, não sair da apresentação. Agora, de repente, eu crio uma caixa de texto dessa. E olha que interessante. A hora que eu repouso aqui, ponteiro do mouse, aparece essa caixinha. E essa caixinha dá exatamente ao URL que eu coloquei. Ao clicar nessa caixa de texto, eu vou linkar, eu vou pular, eu vou para fora da minha apresentação, para o browser, que é o padrão do meu notebook, que é o Firefox, e ele vai abrir uma aba especificamente na URL que eu escrevi, que é exatamente a URL do meu blog, Tecnologia Educa Brasil. Ou seja, como eu saí da minha apresentação, eu chamo isso de interatividade externa. Eu não estou entre slides dentro da minha apresentação. Eu fui para fora, abri uma aba a partir de um browser, para eu poder mostrar a minha URL, a URL do meu blog. E tem mais duas finais, que eu acho que são interessantes, que são em relação à imagem. Então, por exemplo, aqui tem uma interatividade com imagem, onde eu abri um arquivo, que nesse caso foi um arquivo de áudio. Aqui eu vou ter uma interatividade, eu vou clicar em cima dessa imagem, olha aqui, e o que eu fiz? Uma animação. Como eu cliquei e gerei a animação, é um tipo de interatividade, porque houve o evento clique e houve a resposta, houve a ação, que é a animação. Esse tipo de animação é uma animação que não sai do lugar. Então, houve a animação, mas não houve o movimento. Ou seja, ela não mudou de posição em relação ao slide. Agora, essa imagem aqui também, eu vou clicar, cliquei, que é a minha marca d'água, e o que ele fez? Além da animação, é uma animação com o movimento. Ou seja, também é considerado interatividade, porque há o evento clique, e a partir do clique, ele faz a animação junto com o movimento. Então, basicamente, são esses cinco tipos. Você pode inventar um monte de outras coisas, claro, como eu te falei, isso depende da criatividade. Mas, basicamente, são esses cinco tipos importantes de interatividade, que eu gostaria que você visse, que você assistisse, e que são hiper importantes para uma apresentação, para uma apresentação de PowerPoint com um bom nível, dentro desses princípios que eu chamo de boa apresentação. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido, e até amanhã, com o meu sexto dia, onde eu vou falar de um outro princípio importantíssimo, muito interessante, que é o princípio animação. Ok? Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.